e aí meus amigos do youtube bacana eu vou colocar pra vocês aí esse código empate para acender onde você vai se comunicar com o arduino tá eu vou colocar tanto o código aí para se comunicar com o arduino quanto no paito pessoal vou colocar pra vocês aí aí você faz o teste aí deixa eu abrir aqui no arduino aqui enquanto eu abro arduino vamos lá deixa eu tentar aqui aqui o código empate vou mandar pra você colocar pra vocês aí nos comentários o do pai que o do arduino ainda está abrindo aqui mostrar pra vocês mas deixa já está a comunicação com o arduino esperar aqui abrir pra mostrar pra vocês já estou me comunicando aqui com o arduino na verdade eu até tinha gravado esse programa já no arduino vou mostrar pra vocês aqui a porta que eu estou utilizando é a porta 5 certo aqui o código o meu arduino eu estou utilizando na porta 5 o meu arduino é o 1 o arduino 1 ok então vamos lá aqui está o código que eu vou colocar pra vocês e vou abrir meu visual code aqui vou digitar aqui em reiniciar a depuração vamos lá ver se acende o led eu vou dar o comando ali liga 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 agora vou dar o comando desligar para desligar o led desliga liga vou só reiniciar aqui essa depuração vou reiniciar desliga liga 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 desliga pode observar que eu coloquei o comando aqui desligar então pessoal com mais vídeos que nem esse no meu canal aí no youtube, falou gente